Deixa isso, deixa isso, ó, assim. Vem, Jeque, vem pra cá. Ô, calma, mano. É pra você conversar com ele, louco. Não, você nem relou na mão dele, aí. Vai lá. Não, vou lá, não. Vixe, Jeque, não adianta, mano. Ele quer ser o amigo, quer ser seu amigo. Mano, velho, Matheus, não adianta, velho. Você falou que vai ficar ali em casa. Olha lá, ele tá esperando você pra pegar na mão dele, ó. Não, você deixou ele na seca. Tchau, rapaziada, galera. Tamo aqui, ó, minha irmã. E quem tá aqui? Palhaço. É, Jeque, vou explicar pra vocês. Rapaziada, olha quem tá lá no carro. O meu priminho, ele morre de medo do palhaço, né, Jeque. Então, Jeque, você viu que nós passamos lá, pegou ele na casa dele, e ele custou vim, mano, quando viu o palhaço tendo o carro. Ele tá morrendo de medo. Então, mas ele vai ter que perder o medo, Jeque. Não adianta, não adianta. Sim, mas ele tá com muito medo. Eu sei, mano. Rapaziada, o meu priminho, tem muitas crianças que têm medo de palhaço. Principalmente ele, Jeque, que tentou pegar ele várias vezes. É por causa dessa máscara ou isso. Ah, Jeque, mas ele vai ter que perder o medo. Não adianta. Ô, Matheus, vem aqui. Tá lá, viu? Ele nunca vai vir, não. Pode vir, mano. Nossa, Jeque, ele não vai querer vir, não. Se eu for ser o parável de mão, ele não vai dormir à noite? Não, Jeque, mas ele vai ter que dormir lá em casa uns dias, e o palhaço tá lá. Então, não vai adiantar. Faz assim, Jeque, que eu vou lá tentar falar com ele pra convencer ele de vir aqui, mano. E eu vou fazer ele dar um abraço nele hoje. Você é doido? Vou. Ele não vai dar de jeito nenhum. Não, não, mas fique conversando com o palhaço que eu vou lá, tá bom? Tá. Pera aí um pouquinho, meu. Rapaziada, não adianta? Pra que que o meu... Matheus, vamos lá, velho. Mano, você tá com medo de lá tô, velho. Rapaziada, chega a ser até engraçado, mas vamos lá, mano. Mano, olha aqui, velho. Você vai ter que ir lá, por quê? Você vai dormir lá em casa. E o palhaço vai ficar lá uns dias, viado. Vamos lá, mano. Desce aí. A gente fica com medo dele não, mano. Rapaziada, eu sei. Eu tenho que dar um crédito pra ele tá com medo. Mas, olha aqui. Ele tá lá em casa já, velho? Matheus, faz uns dias. Por isso que eu te busquei lá na sua casa agora. Você ia ver o vídeo, mano. Então eu quero que você veja pessoalmente. Vamos lá, mano. Pode ir indo lá, mano. Pode ir indo lá falar com a... Precisa de ficar perto dele não. Rapaziada, vai dar ruim. Ele morre de medo, mano. Palhaço. Olha, ele tá de boa. Eu só... Deixa eu te falar um negócio. Pode ficar aí, Matheus, rapidão. Ele tá com medo de você por causa daquelas vezes. Você lembra, né? Que você tentou pegar ele, mas você já tá achando que você queria fazer alguma maldade com ele. mas não é. Matheus. Quer ir lá? Vai lá, mano. Tenta pegar na mão dele, mano. Pode ir lá. Ele tá com medo. Ele tá com medo, Marcelo. Olha, coitado. Olha o olho dele, olha. Nossa. Você tá olhando de água? Já vem aqui. Vem aqui, deixa aí. Deixa isso. Deixa isso só assim. Vem, já vem pra cá. Calma, mano. É pra você conversar com ele, louco. Não, você nem relou na mão dele, aí. Vai lá. Não, eu vou lá, não. Vixe, Anjeca, não adianta, mano. Ele quer ser seu amigo. Mano, velho, Matheus, não adianta, velho. Você falou que vai ficar lá em casa. Olha lá, ele tá esperando você pra pegar na mão dele, ó. Não, você deixou ele na seca. Não, eu vou lá, não. Vai lá, Anjeca, vai com ele. Vamos, vem cá, Matheus, Matheus. Vai lá com ele, mano. Então não precisa te pegar na mão dele, não, viado. Só conversa com ele, normal. Calma, ele não vai fazer nada com você. Você tá mais com medo dele do que ele. É, ele que tá ficando com medo. Ele tá achando assim, mano, será que ele tá pensando que eu sou... Marcelo, era por causa da máscara, a máscara dele, ó. Mas o problema com essa máscara é assim, não sai. Palhaço. Olha, esse aqui é o Matheus, ele tá com medo, mas ele não quer te ofender, viu? Você não lembra dele, palhaço? Daqui as vezes que ele já... ele lembra, Anjeca. Mas viu, então. Por que você tá com medo dele? Por que você tem medo dele? O quê? Ele... ele não pega. Não. Ele tentou, né, Anjeca? Ele já tentou pegar você alguma vez lá em casa? Já. Foi, Anjeca. Ah, ele pegou trauma. Foi, tá com medo. Ah, então, Marcelo, você não viu o coitado dele, ó. Mano do céu. Então faz assim, ó. Olha lá, ele quer pegar na sua mão na amizade, você não quer? Não. Então só rela nele. Palhaço vai ficar nervoso? Rapaziada, as vezes, só de você tocar nele é uma boa. Senta aí, palhaço. Aí, ele é calminho. Vem aqui, Matheus, vem aqui. Anjeca, fica aí com ele, conversa aí. Vem aqui, mano. Senta aqui, viagem, não é maldade? Senta aqui, mano. Deixa eu falar com você. Ó, Matheus, você não vai ficar lá em casa uns dias, mano? Então, viagem, se você for ficar lá, o palhaço vai tá lá, mano. Mas você ia fazer um negócio com o dia? Mano, não vai. Você não vai embora agora, você vai ficar lá em casa. O palhaço vai tá lá. Só que ele tá bem pra longe. Eu vou tá lá, mano. Você não vai ficar sozinho. Se eu sair, você vai comigo. As vezes, até o palhaço vai ter que ir. Porque não tem como eu deixar ele sozinho lá. Faz assim, ó. Mas vai lá agora. Você não vai pegar na mão dele, não. Mas só toca nele assim pra você ver, mano. Não toca na máscara, firmeza? Beleza? Vem aqui, então, que eu vou falar com ele. Rapaziada, vamos ver. Angélica. Palhaço. Você... O palhaço falou assim que ele tá muito triste com o Matheus. Não, Angélica, mas o palhaço... Eu sei, mano. Não, eu falei pra ele que ele é criança. O que aconteceu, deixa pra trás. É, ele é assim mesmo, babando. Vamos fazer assim, ó. Ele tá com medo. O Matheus tá com medo de pegar na mão do palhaço. Faz assim, Matheus. Só encurrela a mão nele. Só pra você ver. Ele é normal, viado. Só toca nele assim, ó. Você perdeu medo. Tá quente? É, mano. Eu não sei, mano, viado. Eu acho que é aquela máscara. Você lembra quando a gente tentou tirar a máscara várias vezes? Não sai, gente. É assim mesmo. Não sai, mano. Olha aqui pra você ver, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É tudo coisa dele. É isso aqui, ó. Você acha que dá problema ir relar na máscara, Jeca? Não dá não, né? Quem? Matheus. Aí, então. Tá quente. Você quer, Matheus? Só pra você ver? Não. Rela, só rela assim, ó. Beiradinha. Pode ir de boa. Aí, aí. Não é quente, filha? Tá quente? É quente, Jeca. Eu tô falando. Ai, eu tenho medo. Pode relar, né, palhaço? Só não tenta tirar, Jeca. Porque quando tenta tirar, acontecem as coisas. Olha pra você ver. Ai, nossa! É quente, eu tô te falando. Por quê, Marcelo? Aqui, Matheus, vem aqui pra você ver. Credo! Aqui, ó. Tá vendo? Pode tocar nele de boa, viado. Nossa, é muito quente. É quente, mano. É muito louco. Como que ele fica com esse trem na cara? Jeca, toda vez que o palhaço tenta tirar, você vê, começa a ficar uns bagulho. Essa máscara aqui. Você tira, faz alguma coisa, Marcelo. Eu vou ter que ver se eu arrumo alguém. Alguém que entende, porque... Não sei, velho. Ele não pode tirar. Será que alguém fez algum feitiço pra ele com essa máscara? Eu acho, mano. Você lembra, Matheus, várias vezes que ele tentou tirar, que acontecia? Palhaço, Jeca. Mas tava tentando tirar a máscara, só que quem faz ele ficar ruim era a máscara. Ele não pode tentar tirar. Se ele tentar tirar a máscara, sai de fora de si. Aí ele vem pra cima da gente. É por isso que ele fica assim, ó, com a cabeça baixa, triste. Alguém fez algum feitiço pra ele. Vamos tentar, Marcelo, arrumar alguma coisa e tentar tirar essa máscara, ajudar ele? É, mas vamos fazer assim, ó. Matheus, se você quiser, você quer ficar aqui ou você quer ir lá pro carro? Vai lá pro carro. Vai lá pro carro? Vai, né, Jeca. Eu vou lá com ele. Pode ficar conversando aí. Tá bom. Palhaço. Aí, Matheus, você lembra, viado, que eu te falei, mano? Sim. Mano, ele é normal, mano. O segredo, rapaziada, é o que eu falei. Não tenta tirar aquela máscara, porque se ele tentar tirar aquela máscara, ele sai fora de si. Aí já não é ele mais, mano. Então, mano, espera que ele andou no carro aqui, que eu vou lá acabar de conversar com ele lá, beleza? Pode ficar aí de boa e enfermer? Pode. Rapaziada, eu vou lá e encerrar esse vídeo aqui. Eu vim aqui pra esse lugar, rapaziada, que é um lugar calmo, mano. Então... Acho que o palhaço tá muito triste, Marcelo. Ah, Jeca, é assim mesmo, mano. É só os primeiros dias, palhaço. Pode ficar de boa, beleza? É isso. Beleza? Vamos fazer assim, Jeca. Eu vou parar o vídeo aqui e vamos embora. Beleza, então? O palhaço vai ficar de boa, mano. É só os primeiros dias. Ou às vezes amanhã ele já tá de boa. Beleza, então, mano? Valeu por você ter vindo aqui. Vambora, então. Matheus, nós já vai. Tchau, tchau.